Vem cá, nega velha, deixa eu te dizer uma coisa, eu mudei por causa de você Rapaz, de novo a minha mulher tá com essa conversa Com aquela velha história que um homem não presta Aí se ela soubesse o quanto eu mudei por ela Ia se arrepender de ficar futucando a onça com vara curta Porque se eu me retar volto pra revoada maluca Eu saio na sexta e só vou voltar na segunda Às cinco da manhã, vou se apertar minha mente Do grupo parceiro ouço, eu volto pra putaria de novo Eu tava sem bolo doido, a gente tá sendo gostoso Vou dar putaria de novo, eu volto pra putaria de novo Eu tava sem bolo doido, a gente tá sendo gostoso Hoje voa na minha onda, não quero guerra com ninguém Melhor você ficar na sua, senão eu volto pro Arém Você já sabe que o pai gosta de agonia Vou se apertar minha mente Eu volto de novo, pra putaria de novo Eu tava sem bolo doido, a gente tá sendo gostoso Eu tava sem bolo doido, a gente tá sendo gostoso Eu tava sem bolo doido, eu volto pra putaria de novo Eu volto pra putaria de novo, eu volto pra putaria de novo Eu volto pra putaria de novo, eu volto pra putaria de novo Eu volto pra putaria de novo, eu volto pra putaria de novo Eu volto pra putaria de novo, eu volto pra putaria de novo Eu volto pra putaria de novo, eu volto pra putaria de novo Eu volto pra putaria de novo, eu volto pra putaria de novo Eu volto pra putaria de novo, eu volto pra putaria de novo Eu não quero guerra com ninguém Melhor você ficar na sua, senão eu voto, porém Você já sabe que o pai gosta de acudir Se apertar minha mente Eu voto de novo pra minha putaria Eu voto pra putaria de novo Pra cima, galera! Desce quebrando Desce quebrando Eu voto pra putaria de novo Que tal vai ser bolo doido A gente tá sendo gostoso Eu voto pra putaria de novo Eu voto pra putaria de novo A coisa que o pai chegou A gente tá sendo gostoso Eu voto pra putaria de novo Eu voto pra putaria de novo Eu tava sem bolo doido A gente tá sendo gostoso Eu voto pra putaria de novo Alô, alô, tá gravando? Tu sabe aquela onda de amorzinho Beijinho, beijinho, carinho Ela não quer nada de eu sou Ela só quer putaria Ai, socorro Ela quer putaria Ai, socorro Vai, socorro Ela quer putaria Toque, toque, toque Toma, toma safadinha 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 Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, safadinha Toma, safadinha Toma, safadinha Toma, toma Ai, socorro Ela quer putaria Ai, socorro Toma, toma Toma, toma Toma, safadinha Toque, toque, toque Toma, toma safadinha Toque, toque, toque Toma, toma safadinha Toque, toque, toque Ô coisa gostosa, tu mexeu comigo Olha o movimento que essa raba faz Tu é muito doida e eu sou sem juízo Depois do rolê, o que é que a gente faz? Pega uma taça de gin, apaga a luz no cotinho Vai ser soco, soco, vai ser bota gostosinho Pega uma taça de gin, apaga a luz no cotinho Vai ser soco, soco, vai ser bota gostosinho Tá no módulo perraba dessa danadinha 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 Ô coisa gostosa, tu mexeu comigo Olha o movimento que essa raba faz Tu é muito doida e eu sou sem juízo Depois do rolê, o que é que a gente faz? Pega uma taça de gin, apaga a luz no cotinho Vai ser soco, soco, vai ser bota gostosinho Pega uma taça de gin, apaga a luz no cotinho Vai ser soco, soco, vai ser bota gostosinho Tá no módulo perraba dessa danadinha Tá no módulo perraba dessa danadinha Tá no módulo perraba dessa safadinha Cacacacatutucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatuc Brontou no baile, vendendo imagens com look Bem sacanagem, marmanjo logo parou na dela Ex-namorado falou com ela, mas ela deixou no vago Pensou alto, que otário Babado, confusão e gritaria Ela é periferia, anda com patricinha O preconceito não tem, ela é influenciadora Ela é dona da zurra toda, ela é dona da zurra toda Ela desce jogando, 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 jogando Aqui quem manda é ela Ela é dona da zurra toda, ela é dona da zurra toda Ela desce jogando, 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 jogando Aqui quem manda é ela Ela desce jogando, 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 jogando É o seu momento! Mas ela manda no rolê, ela manda no rolê Ela manda no rolê Ela manda no rolê Ela manda no rolê Avisa que o pai chegou E essa vai pra todas as influenciadoras Que viu, Renan? Brotou no baile vendendo imagem Com look bem sacanagem Marmande logo parou na tela Ex-namorado falou com ela Mas ela deixou no vácuo Que otário Babado, confusão E gritaria Ela é periferia Anda com patricinha O preconceito não tem Ela é Influenciadora Ela é dona da zorra toda Ela é dona da zorra toda Ela desce jogando, jogando, jogando Jogando, jogando Joga, mulher! Ela desce jogando, jogando Jogando, jogando Jogando, jogando Ela é influenciadora Ela é dona da zorra toda Ela é dona da zorra toda Ela desce jogando, jogando, jogando Jogando, jogando Jogando, jogando Jogando, jogando A pequena velha Mas ela manda no rolê 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 Oi, amor O que tem pra hoje? Ela me perguntou Apaixonada na botada Olha aqui na tarada Ela viciou Eu sou todo Estou danadinha Um trato toda No meuzinho E ela se apaixona Oh, baby Eu gostar da cachorrada Love macetada Love macetada Eu boto com força mesmo Pra ficar apaixonada 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 Oh, baby Eu gostar da cachorrada Love macetada Love macetada Love macetada Eu boto com força mesmo Pra ficar apaixonada Eu boto com força mesmo pra ficar apaixonado Eu boto com força mesmo pra ficar apaixonada Eu boto com força mesmo pra ficar apaixonada Oi, Dengor, foi desse jeito que ela me acordou Oi, amor, o que tem pra hoje ela me perguntou Apaixonada na botada, olha aqui na tarada Ela viciou, eu sou todo danadinha Um prato toda no meuzinho e ela se apaixonada Oh, baby, eu gostei da cachorrada Love macetada, love macetada Eu boto com força mesmo pra ficar apaixonada 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 Oh, baby, eu gostei da cachorrada Love macetada, love macetada Eu boto com força mesmo pra ficar apaixonada Eu boto com força mesmo pra ficar apaixonada Eu boto com força mesmo pra ficar apaixonada Alô, 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 alô Alô, alô, alô Essa já tá todo mundo fazendo Pra bater nos faredões Eu boto com força mesmo pra ficar apaixonada Sobe e desce a bunda, bate mexe vai movimenta sobe desce a bunda b술 bate 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 baixa bola bate o meu negócio ela se senta sem dó O meu negócio ela senta sem dó O meu negócio ela senta sem dó Mas é da sacanagemzinha todo dia que ela gosta Movimenta, sobe e desce a bunda, bate e bate Movimenta, sobe e desce a bunda, bate e bate Movimenta, sobe e desce a bunda, bate e bate Escute assim, solinho Não pare Pela parte, ela bate Pela parte, ela bate Pela parte, ela bate Aí! Mas é da sacanagemzinha todo dia que ela gosta Movimenta, sobe e desce a bunda, bate e bate Movimenta, sobe e desce a bunda, bate e bate Movimenta, sobe e desce a bunda, bate e bate Aí! Aí eu tenho que dizer, leva o trio, voltou e leva o trio Bate, 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 essa bunda, bate Bate, 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 essa bunda, bate Bate, bate e bate, bate e bate Bate, bate e bate, bate e bate Bate, bate e bate Bate, bate e bate, bate e bate Unhas de gel E os cílios alongados Sobrancelha tá feita Hoje ela dá trabalho E a marquinha Tá toda desenhada Tá toda poderosa Sai da frente e ela arrasa Não tá de brincadeira Ela dá lá Joga esse bumbum num paredão Joga essa danada com pressão Quem tem limite é cartão E a seta do lado é a gelada na mão Sucesso, hein? Joga essa danada com pressão Quem tem limite é cartão E a seta do lado é a gelada na mão Sim, tá tocando o parango Ela vai de rajado Rajado, rajado, rajado Ela vai de rajado, rajado, rajado Ela vai de rajado Rajado, rajado, rajado Ela vai de rajado, rajado, rajado Joga, 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 joga a mulher Joga esse bumbum num paredão Joga essa danada com pressão Quem tem limite é cartão E a seta do lado é a gelada na mão Joga esse bumbum num paredão Joga essa danada com pressão Joga essa danada com pressão Tá toda poderosa Sai da frente ela abraça Não tá de brincadeira Joga esse bumbum num paredão Joga essa danada com pressão Quem tem limite é cartão E a seta do lado é a gelada na mão Joga esse bumbum num paredão Joga essa danada com pressão Que vem o carnaval Que vem o carnaval pra cima, mulher Se tá tocando parango Ela tá de rajado, rajado, rajado Ela tá de rajado, rajado Ela sou de rajado Ela vai de rajado, rajado, rajado Ela vai de rajado, rajado, rajado Joga, 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 joga Joga esse bumbum num paredão Joga essa danada com pressão Quem tem limite é cartão E a seta do lado é a gelada na mão Joga essa danada com pressão Quem tem limite é cartão Prepara, todo mundo jogando Joga esse bumbum num paredão Joga essa danada com pressão Quem tem limite é cartão E a seta do lado é a gelada na mão Peste quebrando Quebrando é maçã É maçã Sulta A seta do lado é a gelada na mão Avisa que chegou É na frente do paredão Que a gente olha o que nós gosta Gostosa, gostosa, gostosa Só desburra Gostosa, gostosa, gostosa Só gostosa, gostosa Gostosa, gostosa Só gostosa, gostosa, gostosa Olha aí, olha aí E aí, vai ser pó E aí, vai ser pó E aí, vai ser pó Pergunta, pergunta Só gostosa, 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 só gostosa Auvisa que o pai chegou! Cheguei em Salvador, tá cheio de mulher gostosa Só gostosa, 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 só gostosa, 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 só gostosa Aponta pra parceira que é gostosa Só gostosa, gostosa, gostosa Mas e aí, vai ser bom 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 E aí, pergunta Mas e aí, como é que é? E aí, vai ser bom E aí, vai ser bom Na frente do paredão que a gente olha o que nós olha Só gostosa, gostosa, gostosa Só gostosa, gostosa, gostosa Imagina isso no carnaval Só gostosa, gostosa, gostosa Faz o seguinte Aponta pra amiga Aponta pra amiga Aponta pra ela Aponta pra ela É na frente do paredão que a gente olha o que nós olha Só gostosa, gostosa, gostosa Só gostosa, gostosa Fala pra sua amiga que ela é mó gostosa Fala pra ela Verão Avisa que chegou Hoje vai ter turnê Pela cidade inteira Porque ela tá na pista Porque ela tá solteira Começou no barzinho E já tá na boate Se juntou com as amiga E já sabe Parango toca e elas invadem Reagei a história dela Todo emocionado e ela me ligando Esqueça a dignidade Ouvindo o parango Ela vem sentando 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 Esqueça a dignidade Ouvindo o som do parango Sentando 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 Esqueça a dignidade Bota no chão Sentando 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 Esqueça a dignidade Ouvindo o som do parango Sentando 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 Chegou Hoje vai ter turnê Pela cidade inteira Porque ela tá na pista Porque ela Chama Começou no barzinho E já tá na boate Se juntou com as amiga E já sabe Parando Toca E ela se invade Reagei a história dela Todo emocionado e ela me ligando Esqueça a dignidade Ouvindo o parango Ela vem sentando 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 Esqueça a dignidade Ouvindo o som do parango Sentando 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 Esqueça a dignidade Bota no chão Bota no chão Bota no chão Bota no chão Sentando Esqueça a dignidade Ouvindo o som do parango Sentando 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 E ela não nasceu Pra ser mandada Por ninguém Descobriu que agora Ser solteiro É o que tem pra ser Se juntou com as amigas Hoje a noite vai ser foda Vai poderosa Pra cima Hoje a noite é toda Hoje a noite é toda Sentando Sentando E ela não nasceu E ela não nasceu Pra ser mandada Tira o pé do chão, vou embora Hoje a noite é toda, belas que seguram essas gostosas Vai poderosa Se juntou com as amigas, hoje a noite vai ser foda Vai poderosa Vai poderosa Hoje a noite é toda, belas que seguram essas gostosas Vai poderosa Tá cheia de alfixima, fazendo academia Tá toda saradinha, quem segura essa menina Quebra Se juntou com as amigas, hoje a noite vai ser foda Vai poderosa Essa vai pra todas as poderosas Joga a mão pra cima, mulher Vai poderosa Se juntou com as amigas, hoje a noite vai ser foda Vai poderosa Hoje a noite é toda, belas que seguram essas gostosas Vai poderosa Vai poderosa Quem tem vizinho fofoqueiro faz barulho e avisa Os vizinhos fofoqueiros falam mal de ti Falam que o seu shortinho é pra se exibir É pra exibir mesmo porque ela é gostosa O que é bonito é pra se ver, ela é maravilhosa Fala o tempo todo que ela tá bebendo Se ela tá bebendo é porque tá podendo Ela não tá ligando pro seu argumento Quanto mais você critica, a bunda dela tá crescendo Ela tá tranquilinha porque tudo favorece Joga a mão, joga a mão Quanto mais você fala, mais a bunda dela cresce Fala, fala, fala que ela cresce, cresce, cresce Fala que ela cresce, fala que ela cresce Quanto mais você fala, mais a bunda dela cresce Fala, 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 fala Quanto mais cê fala, mais a bunda te agradece Azuzizinho, sofoqueiro, falam mal de ti Falam que o seu chatinho é pra se exibir É pra exibir mesmo porque ela é gostosa Que é bonita é pra se ver, ela é maravilhosa Fala o tempo todo que ela tá bebendo Se ela tá bebendo é porque tá movendo Ela não tá ligando pro seu argumento Quanto mais você critica, a bunda dela tá crescendo Ela tá tranquilinha porque tudo favorece Já não vou em cima, já não vou em cima Quanto mais cê fala, mais a bunda dela cresce Fala, fala, fala que ela cresce, cresce, cresce Fala que ela cresce, fala que ela cresce Quanto mais cê fala, mais a bunda dela cresce Fala que ela cresce, fala que ela cresce Quanto mais cê fala, mais a bunda dela cresce Fala, vizinha, cresce, 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 cresce Chegou! Fala que ela cresce, fala que ela cresce Quanto mais cê fala, mais a bunda dela cresce Fala que ela cresce, fala que ela cresce Quanto mais cê fala, mais a bunda dela cresce Fala, 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 fala Quanto mais cê fala, mais a bunda te agradece Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal